E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Johnny Knoxville e hoje estamos aqui com Forza Horizon 3 pra mais uma super gameplay, mais uma super corrida e pra testar mais um super carro. Hoje estamos com a série Velozes e Furiosos, o filme estreou semana passada, então tô muito empolgado. Ainda não assisti, não tive tempo, mas creio que esse final de semana eu vou assistir o filme, que tá muito foda, né? Então manos, pra começar essa nossa saga, tô com esse super carro Toyota Supra, mano. Que carro foda, réplica igual, né? Alguns detalhes a gente não consegue recriar aqui no game, porque é muito difícil de criar um carro desse tipo nos detalhes iguaizinhos. Mas o carro tá perfeito, tá idêntico, é... pouquinha coisa diferente do carro do filme e tá muito foda mesmo. Tô aqui nesse posto, galera, é um posto de combustível muito legal. Deixa eu entrar no modo drone aqui. É um posto de combustível que a gente vai começar a iniciar os nossos vídeos, né, direto aqui. E dá pra fazer uma tumba muito maneira com esse aplicativo de drone, né, galera? Que a gente consegue sobrevoar aí e observar o carro de pertinho, mano. Olha que foda. Se liga. Olha os detalhes. Olha essa cor que é fenomenal. Opa! Aí não. Deixa eu subir aqui e abaixar um pouquinho mais. Olha só. Rodão traseiro. Extra largo. Extra GG. Muito foda, né, mano? Olha isso. Ó. Que show, cara. Que show, né? Curti demais esse modo drone. Novidade aí no Forza Horizon 3, né? Eu acho que ficou muito foda. Então, galera, vamos lá. Vamos escutar o ronco dessa nave, né? Chega de observar ela apenas. Vamos escutar o ronco, beleza? Vamos lá. Então, já estamos aqui de volta. Vou estacionar o carro aqui, ó. No sol pra vocês verem. Olha que maneiro, manos. Se liga. Muito foda mesmo, né, manos? Então, escuta o ronco dessa nave. Muito foda, né, manos? Curti demais. Mas a digeribilidade dele tá mais ou menos, né? Eu equipei no máximo mesmo que eu consegui. Coloquei uns rodão aí. Aro 20. Nervoso. Né? Raia dá uma estrela, né? Pra dentro. Vocês conseguem ver a borda assim. É muito louco. Então, manos. Vamos lá. Vamos pra Golias. O Rafilds que vai me ajudar a participar nisso. E acho que também o Bruno não vai. Então, vamos dar um rolezinho aqui pra vocês curtirem esse carro. E a gente já vai pra Golias fazer aquela corrida de 10 minutos com esses carros do Velozes e Furiosos. Então, só vamos, manos. O carro tá atingindo uma velocidade de 300, viu, galera? Consegui personalizar ele pra ele atingir 300. Não é um carro muito veloz, né? De velocidade final, mas... Não importa, cara. Ah! Opa! Mas ele tá um carro muito foda, gostoso de pilotar. Olha isso, ó. Cortando de giro. Freenho de mão, daquele jeito. Ainda não me acostumei a pilotar do lado esquerdo. No Force Horizon 3, né? É diferente do outro, que era na direita. Opa! Opa! Escapadinha. Vamos aqui, câmera on board. Ó, o trânsito fechou. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Não acredito, manos. Um supra branquinho. Bora tirar a rachinha com ele. Só vamos, hein? Vamos lá, hein? Ó, edição Horizon. Vamos ver qual que tá mais forte. Uh! Tchau, filhão! Fica aí com a minha traseira aí, nego. Opa, opa, opa. Cara, demais. Os carros do Velozes. Fiz vários já. Deixei vários carros prontos. Olha eu dando aquela empolgada. Fiz quase todos eles já, galera. Até o do Tokyo Drift, né? Agora falta eu pesquisar do filme novo e criar eles aqui. Algumas dessas criações aqui, galera, são de pessoas que já fizeram... Opa, opa, opa. Uh! Já fizeram essa personalização, essa skin, né? Do Velozes. A gente não consegue fazer isso aí muito bem. Então a gente pega a pronta. Só que a gente modifica a roda, né? Modifica os para-choques se quiser. Modifica o aerofólio. A gente faz o que a gente quiser. Então vamos lá, galera. Ganhamos essa corridinha básica aqui. Muito fácil, né? Vamos para a corrida Golias. E a gente se encontra lá, então. Só vamos. Então é isso aí, mano. Já estamos na corrida Golias. Tá eu e o Brunão. O Brunão está de Nissan GTR 2002 Skyline. Que eu criei também do Velozes Furiosos. E eu estou de Supra, mano. Só vamos. O Brunão já largou daquele jeito. Será que eu vou dar conta, hein? Esse Supra? E aí, Brunão. Brunão. Cara, vem pegar o meu Skyline, rapaz. Você foi com o seu Skyline? Brunão. Brunão. Está flunado até o desdente. Está flunado até o desdente. Tá. Vou jogar um pouquinho câmera on-board, hein? Esses carros aqui dá para pilotar aqui para câmera on-board, mano. Aqueles outros lá são muito foda. A máscara já foi para o saco. Aquela é 400. Não dá muito tempo que você... Ai. Skyline na minha frente. Já coloquei de lado. Opa. Eita. Ai, meu Deus. Nossa, eu estou com o manual com o Brasil, mano. Então, eu vou trocar de margem. Eu esqueci de apertar o Brasil. Ah, acho que eu virei. Acho que eu virei. Nossa, eu virei de todas as minhas colocações. Empolguei demais os driftmails. Eita. Nossa. Comecei bem. Comecei bem, Bruno. É brincadeira mesmo, né? Não dá para brincar, não. Deu uma girada ali. Foda, mano. Vamos ter que andar muito agora para recuperar isso. Eu gosto do carro quando ele reduz de marcha ou você solta o acelerador, ele dá esses pipocos no escapamento, tá ligado? Isso aqui. Puff, puf, puf. Puff, puf. É, tá. Isso aqui está assim. Olha, tem a margem aqui que está procedendo. Margem aqui. Bom, estou chegando já atrás dos manos aqui. Já atrás dos manos. O carro de drift é foda, mano. Faz drift mesmo, ó. Ah, é aquela curva. Quase. Cara, essa curva aqui, toda vez, se eu não encostar no barranco, eu não me chamo de ano. Que droga, cara. Estou até nessa segunda aqui, hein? Estou segurando ele, vem. Mas não, você me bateu todo mundo aqui, velho. Estou chegando na árvore, hein? Estou chegando, hein? Um carro desse aqui, você tem que ficar na frente e controlar, velho. Porque se você perder a colocação... Ah! Caraca, velho. Não vai ver, querido. Não vai ver, bate, não. Ah, bati, mano. Tinha uma elevação, e aí o carro jogou. Jogou em cima da árvore. Aí tive que voltar um pouquinho de ré. Ah, tive que voltar um pouquinho... Pra pegar o checkpoint, se não... Arranquei um... Arranquei um poste aqui com o aerofólio do carro. Nossa... Nossa... Na reta. Ixi, tá. Tá na longe, hein? Tô tentando segurar os caras aqui, nem os caras vão me passando. Caramba, os caras sumiram na minha frente, mano. Tá tendo nem um bolinho aqui, puta. Vamos pegar todo mundo. Acho que eu vi a traseirinha de um carro aqui. Tô top speed já antes de chegar na reta, acredita? Sabe quanto? 360. Antes de chegar na reta. Cortando o giro, mano. Tá mantendo que tu passa no mundo. Ah, não. Ah, não. Não acredito. Não acredito! Não acredito que eu fiz isso. Capotei. A hora que eu vi todo mundo, eu empolguei. Eu falei, putz, falei, vou continuar acelerado que... Aí não consegui fazer a curva. Lembra que tu dava um toquinho no freio. Que droga, hein? Tô dando molinho, hein? Tô dando muito molinho. Droga, rapaziada. Tá foda, mano. Só aí, cortando os dinheiros. A curva da morte lá, hein? Até o talo, mano. Olha isso. Se fizer isso num carro de verdade, explode o motor na hora, velho. Cortando o giro em cesta. Bom, tamo chegando, hein? Vamos controlar agora, hein? Vamos pilotar muito agora, hein? Ó, tem um bolo aí, hein? Tá fácil, hein? E aí, gente. Eita! Uh! 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 Boa! Caraca, mano. Os caras tão... Os caras tão... Fejou dinheiro de mim, velho. Ai! Quase faz eu virar. Nossa, mano. Eu dei uma paradinha aqui pra te esperar. Tá vendo? Caralho. Olha aqui, velho. Tem um cinto aqui da gente. Bora, vamos lá, hein? Por dentro, cortando um pouquinho pela grama. Não dá nada. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Tem três na minha frente, hein? Segura as coisas aí, bro. Segura as coisas aí, velho. Ah, perdi o ponto de controle. Ah, não! Ah! Ah, não. Hoje não é meu dia. Comecei com o pé esquerdo, mano. Que droga, galera. O Brunão também foi com o carro fodido demais, mano. Poxa. Olha aí, pros caras. Vamos com o carro fraco, droga. Esses carros que a gente escolheu aqui não são carros de alta performance, né? Classe X, né? Tanto nada tá no limite, mas não fora nada do normal. Pode ver que o carro tá com o barulho dele mesmo, né? Tá com aquele barulho de Ferrari, barulho de Lamborghini. Bom, tem um bolo aqui na frente, cara. Se eu conseguir chegar nesses negros aqui, o bagulho vai ficar bom, hein? Estamos quase no finalzinho também da corrida já, vamos. Estamos chegando a oito minutos e meio. Uhul! Caraca! Essa foi bonita, hein? Bora, vamos lá, hein? Tô chegando, hein? Então, vem. Tá tudo menos junto aqui, deixa eu ver. Nossa, capotei. Mara que não, ó. Ih, olha ali, vindo o retrovisor ali, mano. Oi? Tu vindo o retrovisor, meu Deus? Sai! Eu vou bater com todo mundo, vou arrancar escapamento geral, dane-se. Sai da minha frente! Bora, hein? É agora, hein? Falei que eu ia chegar. Uhul! Boa, meu pai, vai, vai. Só acelera agora. Isso que é o problema. Agora aí, cara. Ah! Uhul! 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 Esse carro aqui não dá pra brincar muito, não, mano. Ele derrapa mesmo. Isso é louco. Mas ele ganha, derrapa de novo. Ai! Ai, 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 ai! Peguei meio fio ali, só fui derrubando as lixeiras. Aqui não, Brunão. Não, rapaz. Briga intensa aqui, Skyline versus Supra! Vou fazer de tudo pra não deixar o Bruno passar. Se for possível, eu jogo ele além da represa, olha lá. Ah, safadinho. Ó! Você tem que pintar esse carro aí de prata, mano. Tá um prata, porque o prata não é o velho. Tá cinza. Eita! Eita! Começou a chover. Agora a briga vai ficar intensa, hein. Maneirei um pouquinho aqui pra não volar nas casinhas, hein. Maneirei pra não volar nas casinhas, hein. Uhul! Agora o negócio ficou tenso. Chuva! Ai! Ó, o Brunão passou fazendo um drift monstro aqui, hein. Talvez não, mais não, mais não, mais não, mais não. Ai, oita! Safado! Jogou eu de lado, nego! É, nem tô sentindo. Ficou atrás. Ficou atrás. Ficou atrás. Ficou atrás da praia, hein. Ficou atrás da praia, hein. Agora é a hora, hein. O Brunão tá lavando o carro. Tá lavando o carro. Ficou atrás da praia, hein. Assumindo a primeira colocação. Ai, ai, ai. Tem que ir devagar aqui, porque aqui o negócio rampa. O negócio derrapa. O negócio joga de lado. Vamos que vamos. Opa! Mais uma super rampada. Últimos metros de goleias. Com o Toyota Supra do Brian. Ihuuu! Boa, manos! Primeira colocação. Show, hein. Digo nada, digo nada. Que corrida, hein. Uh! Ó! No começo, fiquei em último. Não tinha pegado nem do ritmo do carro. Mas, no finalzinho, agora, tivemos uma briga intensa com o Bruno. Que foi show. Sensacional, manos. Então é isso aí. Se você quiser que eu traga outro carro dos Velozes e Furiosos, deixe nos comentários aí. Dá uma pesquisada na internet. Vê os carros que tem aí. Johnny, cria esse carro. Eu vou fazer de tudo pra criar perfeitamente o carro. Igual do filme. Beleza? Então é isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!